A gente fala agora de um evento que aconteceu ontem, nesta quarta-feira, representantes de toda a macro-região da saúde da Costa Leste se reuniram aqui em Três Lagoas para discutirem gestão do SUS nos municípios do estado. A transferência de pacientes de cidades vizinhas para Três Lagoas foi um dos pontos debatidos. A reportagem é do Emerson William. Representantes de hospitais públicos e instituições filantrópicas, além de autoridades da área da saúde de diversos municípios e do estado, estiveram reunidos na quarta-feira para debaterem a gestão do SUS na região leste de Mato Grosso do Sul. A regulação na transferência de pacientes entre as cidades da região foi um dos principais pontos em destaque no encontro. Apesar de ter sido criado em 2015, essa é a primeira conferência do Comitê de Hospitais da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. O objetivo é melhorar a interação entre os municípios na área da saúde. Três Lagoas é considerada como referência em atendimentos médicos para a macro-região. Cerca de 800 pacientes são transferidos por mês de municípios vizinhos para a cidade. Durante a pandemia, em que houve uma alta demanda nos atendimentos hospitalares, o comitê se fortaleceu para garantir uma troca de experiências entre as instituições. A presidente do comitê, Patrícia Gonçalves, ressalta o diálogo aberto que a entidade promove entre os municípios da macro-região. O que seria a conferência? É a interação entre os municípios da macro-região de saúde. Todos os municípios da macro-região de saúde, porque a macro é dividida entre duas micro-regiões. Então, assim, tem pacientes que são referenciados para Três Lagoas e tem pacientes que são referenciados para Campo Grande e para Panamaíba. Então, não só Três Lagoas em si, tá? Então, assim, todos os municípios que compõem essa macro-região de saúde, nós estamos possibilitando essa interação entre os municípios em si. A superintendente da gestão estratégica em saúde, Maria Angélica Benetaço, foi uma das palestrantes do evento. Ela destacou a importância do funcionamento da Central de Regulação do Estado, que atua através do sistema CORE, que coordena a transferência de pacientes entre hospitais em que há disponibilidade de atendimentos para casos mais extremos ou onde há suplementação da falta de especialidade em um determinado local. O sistema existe desde 2017 e é totalmente estadual, mas foi apenas em 2023 que todos os 79 municípios passaram a utilizar o recurso para urgência e emergência. O Hospital Auxiliador é referência em atendimentos hospitalares de Três Lagoas e região. Cerca de 50% dos pacientes que são transferidos para o município vão para o hospital. Atualmente, a instituição atende em 80% pelo SUS e os outros 20% são destinados a convênios particulares de saúde, além de um plano próprio. O diretor executivo do hospital, Marco Caldeirão, destaca quais áreas de atendimento médicos são de referência para outros pacientes da região. A gente recebe muito, muito pacientes de cirurgia geral, hemodiálise, oncológico e cirurgia ortopédica. Claro que a gente tem muitas outras especialidades, mas eu acho que o trauma ainda é a maior procura do Hospital Auxiliador hoje. Esse parque tecnológico que nós temos hoje, a disposição de mão de obra, faz com que os pacientes tenham um atendimento e tenham uma sequência nesse atendimento hoje ímpar. Então, em poucos casos, a gente manda para Campo Grande, que é a nossa referência hoje. O Hospital Regional da Costa Leste, Magir Tomé, é referência em atendimentos de urgência e emergência da região de Três Lagoas. Desde o ano passado, pacientes que necessitam de serviços médicos em cardiologia não precisam mais serem transferidos para Campo Grande. E agora são atendidos no local, como destaca o diretor-geral Henrique Schultz. O Hospital Regional faz mais de 90 procedimentos de cirurgia cardíaca no nosso hospital, se tornando então não apenas referência para a macro região, mas também para o estado de Mato Grosso do Sul. Hoje o escopo hospitalar está na sua atividade 100%, como você falou, é 100% SUS. Hoje nós oferecemos para os municípios, tanto de Três Lagoas, que é o maior município dessa macro região, mas também para os 10 municípios da macro região. Sendo esse um hospital regional, é importante deixar em aberto aqui, porque o hospital é um hospital do estado, então a gente tem uma demanda específica do estado de Mato Grosso do Sul também. A unidade de pronto atendimento em Três Lagoas, a UPA 24 horas, atualmente se concentra em atendimentos de baixa e média complexidade. O serviço é exclusivo aos pacientes três-lagoenses, no qual são realizados uma média de 10 mil atendimentos por mês, como afirma a coordenadora Lílian Coraza. Então assim, nós somos referência para todo paciente que precisa de urgência e emergência. Então vamos supor, trabalhamos 24 horas, se o cidadão de Três Lagoas não está passando bem, qual é o caminho dele? Ele vai para a UPA. Como a gente tem hoje, os outros hospitais recebem só referenciados, então o caminho do cidadão três-lagoense é procurar a UPA. A diretora-geral do Hospital Santa Casa de Paranaíba, que faz parte da macro-região de Três Lagoas, destaca que o fortalecimento do comitê trouxe resultados aos pacientes que precisam da transferência. Melhorou muito, tinha algumas coisas que a gente tinha que estar, como a viagem, melhorou muito o transporte para estar vindo o paciente mais estabilizado para cá. E a parceria é grande, quando eu preciso eu falo com o doutor João Gabriel ou com a Patrícia. Então eu vejo que fechou muito a nossa parceria mesmo, de hospital para hospital. Os dez municípios que fazem parte da Costa Leste e dependem do atendimento médico em Três Lagoas, veem que o município oferece qualidade nos atendimentos tanto para quem vive na cidade, quanto para quem vem de fora. A coordenadora do Hospital Júlio Maier, em Brasilândia, Marcilene Lopes, crê que a atuação do comitê tem trazido bons resultados. Além da nossa comunicação, da gente colocar todas as nossas ansiedades, os nossos problemas, ver as dificuldades, a gente tem ido atrás, o comitê tem buscado, tanto é que a gente está tendo uma conferência hoje, isso é resultado desse trabalho. Obrigado.